Podemos mostrar o tamanho da sua incoerência e hipocrisia! Há! Una matata, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Todo bauá, que beleza! Vocês viram que um grupo de cientistas, após dois anos estudando o cérebro dos cachorros, chegaram à conclusão que esses animais são... Gente! Olá, como vocês estão? Como eu, como você, como aquele parente seu chato, ó! Eles demoraram dois anos para descobrir um negócio que eu já sabia, que não é minha cachorra, ela é pessoa... Meia troll, meio bárbaro. É uma pessoa muito louca! Bem louco! Esse estudo promete mudar a maneira que associa a de trato os cãezinhos. E eu não estou falando somente do seu bichinho de estimação, mas também dos bastidores do mercado de vidas que existe por trás de tanto amor e carinho. Ai, não estou negando que existe um certo amor nesses animais, mas vocês já conheceram os bastidores dessa indústria? Cadelas, ou melhor, pessoas, segundo esse estudo, são engravidadas até a sua melhor idade. Parto após parto, sil após sil, tudo isso que eu amo muito animalzinho, quero que ele crie a vida inteira. Muito amor e felicidade pra mim! Cachorros e provavelmente muitos outros animais parecem ter emoções, assim como nós. Fofi! Desse jeitinho brigou o pesquisador Gregory Burns. Será que esse povo nunca ouviu falar de ser senciente? E se eles se surpreenderam tanto assim com os cachorrinhos, mas imaginem só quando eles se tocarem a respeito do porco. Essas fofuras compartilham um número muito maior de capacidades cognitivas de outras espécies inteligentes, como cachorros, chupanzé, elefante, golvinho, nós, e não sou eu que estou dizendo isso aí não, campeão. E sim, o fucking neurocientista Lory Marino da Universidade Emory dos Estados Unidos em uma publicação científica no International Journal Comparative Psychology. Como eu estou bom no inglês? What? E esse estudo ainda se aplicou a outros animaizinhos da fazenda, como galinhas, vacas, cordeirinhos. Ae, Rodrigo Uber! O que que tal de Uber, rapaz? Você tá bom, meu querido? Ah, não, né? Cruel! Assassino! Bárbaro! Sério, da onde você acha que vem a porra do seu presunto enlatado, fera? O assassinato de um bebezinho-ovelha no programa Tempero Familiar, apresentado pelo bonitão Rodrigo Hilbert, causou revolta e polêmica nas mídias sociais dos hipócritas alados. Hipócrita alado? Manda eu tirar isso, meu filho. As pessoas, não os cães, pessoas agora humaninhos, acharam desnecessário mostrar o processo na TV que eles financiam todo dia. Você aí acha mesmo que a carninha chega na tua mesa, teu prato não tem que passar por isso não, campeão! O primeiro programa foi um porco, né, eles destrincharam um porco, mostraram todo o processo de como fazer todas as partes do porco, né, o toicinho, a tripa, depois foi com galinha, depois... Agora, quando foi no cordeiro a coisa ficou crítica, o porco ninguém falou, a galinha ninguém falou, porque a pessoa tá lá na sala da casa, tem aquele peleguinho no chão, você tá deitado em cima, você não tá pensando que aquilo foi arrancado de um bichinho, né? Exatamente, seu hipócrita chato pra cacete! A diferença está na sua incoerência de querer ficar enchendo o saco dos outros, sem ao menos limpar primeiro a sua bunda de meida. Calma, meu filho, não fa... você está impossível! A nossa lei permite 50 animais por metro quadrado, e você reclamando do sovaco do cara do lado que pega o busão todo dia depois do serviço com você. Só tenho a agradecer ao bonitão Rodrigo Wilbert e me envergonhar e me desculpar pelos animais que eles volam no seu programa, mas graças a essa cutis reluzente global, nós podemos mostrar o quanto você cobra os outros de uma coisa que você não tá nem aí. Não adianta você ficar bravinho com o cara que degolo, o bichinho na TV, se você não dá a mínima pra porra do seu prato. E essa postura, ela se reflete em tudo, na política, na educação, porque o fó na tema é você que quer gritar, mas parar de estacionar aqueles 5 minutinhos na vaga do idoso pra descer na farmácia você não quer. Então, antes de tudo, reveja seus hábitos, os seus hábitos, repense os seus conceitos. Mude você mesmo primeiro, mas faça alguma coisa. Você me deixa não... Só não seja indiferente. Ai, ai, esse croque é muito radical, ele tem que respeitar a escolha pessoal de cada um. E quem que respeita a escolha do bicho? Como que é pessoal, cidadão, se não envolve somente a sua pessoa? Me afeta, afeta o planeta, afeta os bichos. Então, não é pessoal, afeta, e não afeto. Que tal você pensar no afeto? Aí, de vez do afeta, você pensa no afeto. Muito mais legal. Não fica bravo não, tá? Pensa aí. Tchau. Gostaram do vídeo? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo e ó, não se esquece. Curte aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, fique à vontade. E aí